Sejam bem-vindos ao meu canal Hoje o vídeo novo foi aqui E hoje resolvi fazer uma faxina nesse quarto Que ele tava, pelo amor de Deus, pela hoxa da morte Que meus irmãos vieram morar comigo Então tá tudo aqui dentro do quarto Todas as minhas roupas, os meus irmãos, da Thay, da Tássila Tá tudo aqui criado aqui dentro Então eu tive que dar um jeito de Colocar tudo pra organizar tudo aqui Quebra, né? Igual Do meu jeito, mas deu certo Eu espero que vocês gostem, gostem daquele like, não se esqueçam de se inscrever no canal E vem comigo Aluga-se um coração Tem porta, teto, tem chão Tem fogo, chamego e paixão Tem tudo Alugo pra vida inteira Eu vou me livrar das goteiras Alright, alright, alright Ok, ok, ok Alright, alright, alright Ok, ok, ok Alright, alright, alright Ok, ok, ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok 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 Oi Ok 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 A casa vai, mãe! 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 A casa vai, mãe!